Estamos em Ponta Delgada, em direto da Mezanino do Restaurante Amfiteatro, que é na Escola de Formação Turística e Hoteleira. Vem ter connosco, se puderes, estamos aqui e vamos ficar até às 11. O que é que as ondas têm aqui que não há mais lá de mim? Olha, aqui temos muita força, estamos no meio do Oceano Atlântico e somos um calhauzinho, digamos, e devido a isso... São vários calhauzinhos, não é? Somos novos calhauzinhos e, entretanto, devido à nossa exposição, o mar tem bastante mais força do que quando, pronto, no outro sítio. O que posso dizer é mesmo isso, é uma onda com mais força, para um surf mais curto, não há um surf tão longo como, por exemplo, estamos na Ericeira, ondas mais compridas, a que é mais intenso e mais forte. O que é que mais me fascina na minha terra, na ilha de São Miguel? Para já há a beleza natural, o verde da ilha, que nos é proporcionado porque chove assim, como está agora. Mas já fez sol, já fez sol, Açores é assim mesmo, quatro situações no dia. O verde, as paisagens, Lagoa do Fogo, Lagoa das Cidades, Lagoa das Furnas, tanta lagoa, sombras e umas quantas outras, que são fabulosas. A comida, que é extraordinária e acho que já provaram. Já, muito, muito, não queremos mais por enquanto. E as pessoas que são tão simpáticas. A pessoa que nos esteja a ouvir, que queira vir passar férias aos Açores, São Miguel nomeadamente, pode fazer o curso de mergulho aqui durante as férias e começar a mergulhar logo? Pode sim, senhora. E é, pronto, lógico que é aquilo que digo o seu suspeito, mas é uma realidade muito interessante porque nota-se ao passar do tempo cada vez mais pessoas de fora, não só do continente e do estrangeiro, a marcar as suas férias específicas para fazer o curso de mergulho. E ao fazer uma atividade de mergulho, já é muito comum, cada vez mais nota-se essa adesão. Porque quem estiver preparado para mergulhar nas águas dos Açores também está preparado para qualquer coisa, não é? Para tudo. A equipa do Rocha Noir já entrou em vulcões, já andou à vela num bote-paleeiro, foi ver como se produz o vinho, conhecemos museus e ainda temos tanto para fazer. Só visitámos três ilhas. Eu já começo a achar que uma semana nos Açores é pouco para tantas atividades em terra ou no mar. Faça chuva ou faça sol aqui, nós estamos pães.